Um ponto que eu gosto de frisar quando me perguntam, de que forma que eu posso aprender, né? Me dá dica aí de como aprender, do que aprender, do que eu faço para conseguir conquistar oportunidades. Eu falo, cara, participa de comunidade de forma ativa, porque tu só vai ganhar com isso, cara. Tu vai ganhar, tu vai aprender mais, porque tu vai estar ajudando o outro, e é nesse aspecto que o Leandro falou. Isso tem um estudo, né, do William Glaser, que fala da pirâmide do aprendizado, né? E fala justamente desse ponto de, quando você compartilha, você absorve mais o conhecimento, cerca de 95% daquilo que você está estudando. Sim. E aí, pô, participar de comunidade, você afirma melhor o teu conhecimento, te esforça a aprender aquilo ali melhor, porque tu tem que explicar para um próximo, né? E tu faz um monte de contato de gente que está no mercado, cara. Então, às vezes eu fico... Porque a comunidade, para mim, fez toda a diferença, sabe, ô Leandro? Minha trajetória. A comunidade fez eu chegar onde eu cheguei. Antes de existir canal do YouTube, eu vivia fazendo eventos, palestras, participando de comunidade por aí. Isso fez minha carreira escalando, sabe? De uma maneira mais rápida. E eu falo muito isso, e ainda percebo que muita gente não se anima com a comunidade. e eu falo, poxa, você está sabotando. É que é engraçado, porque, assim, até contando, voltando ainda, continuando com esse tema da história, mas é uma coisa que é o seguinte, nós, da área técnica, a gente já é natural, a gente criar um conceito mais isolado. É engraçado. Se você... Eu lembro uma vez que eu estava em um evento de faculdade, aí eu olhava para... Eu estava em um andar de cima e eu olhava para o pessoal embaixo. Você sabia quem era o grupo do pessoal de administração ou de humanas e você sabia quem era de tecnologia. Sabe por quê? Porque o de humanas estava todo mundo junto, mas não tinha um espalhado. De tecnologia, tinha um monte de ilhas, assim, fechadas. E eram, assim, grupinhos. Aí você falava, essa turma aqui é de ciência da computação. Essa turma aqui é de... Aí você fala, ah, mas por que isso? Porque a gente tem... A gente busca muito conhecimento, só que a gente é mais... Às vezes, eu mesmo falo por mim, a gente tem aquele conceito de tipo, peraí, eu vou ficar mais na minha, tenho um pouco, até às vezes, de medo de entrar. Então, a parte, quando a gente fala assim, puxa, vou para a comunidade. Cara, a comunidade, para as pessoas que não vão, eu falo, vai, porque é a hora que você vai encontrar um monte de gente que pensa muito parecido com você. Você, geralmente, você se sente em casa em tudo que é comunidade de tecnologia, porque você chega lá, as pessoas, elas estão querendo aprender. Todas, a maioria está quase transbordando conhecimento porque fez alguma coisa. Você que está buscando informação, às vezes, você senta do lado de uma pessoa, ela fala que ela fez um A. Aquilo para você é tão interessante. Você fala, por quê? Porque elas pensam muito parecido com o que você pensa. Então, isso é... Comunidade, como você falou, foi a melhor coisa que a tecnologia desempenhou, foi essa troca de comunidade. Porque a hora que você, realmente, você fala, faz network, para mim, que eu falo que sou nerd das antigas, eu sou nerd do tempo que nerd era pejorativo. Exato. Então, eu falo, cara, para mim, fazia toda a diferença, cara. Eu já cheguei a participar até de Hacker Space. Cara, é a hora que você aprende, é a hora que vem uma pessoa, ela consegue, ela reserva um tempo dela para fazer um estudo, às vezes, só para demonstrar para a comunidade, cara, que coisa mais linda, que coisa mais legal que o pessoal fala, vocês guardam a informação. Cara, eu não vejo profissionais de TI guardando informação. Geralmente, os caras que guardam mesmo para eles, falam, não, a informação é minha, eu não vou passar, não tem informação nenhuma que preste para dar. Pelo contrário. É verdade, cara, porque, ao contrário, você vê muito, sempre pessoas disponíveis. Claro, o nosso tempo é sempre corrido, você vai ver que todo mundo está sempre, eu até brinco, que deve, não é porque é de developer, mas sim porque a gente deve alguma coisa sempre para alguém. Para alguém, é. A gente está sempre com o cronograma estourado, tudo é para alguém. As pessoas gostam de falar para a gente que, isso aqui é urgente, é sempre, mas você pode falar com qualquer um que hoje pode estar sendo um sênior e falar, me ajuda aqui a me apresentar algo. A maioria das pessoas vão ter um gosto tremendo. Então, eu sou a favor, como você, de comunidade, porque é a hora, mesmo você pode falar, eu sei tudo, eu sou o cara, sou o cara sobre aquele tema. Você vai na comunidade, você aprende que nem uma criancinha. Parece que você está começando o primeiro grau, porque sempre tem gente, pessoas muito boas que reservaram tempo para criar um estudo sobre aquilo e aquela alegria de poder passar o conteúdo. Cara, isso não tem preço. É fantástico, realmente, é muito legal. É muito legal.